E aí Beleza, ó Perna esquerda, perna esquerda Perna esquerda, perna esquerda Perna direita, perna direita Perna, 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 perna Perna, perna Beleza, galera Ó Opa, não vai não Não vai não, não vai não Não vai não que eu te pego Não vai não que eu te pego Ó Ó, vem, vem Ó, elástico, elástico, elástico Direita, esquerda Beleza, galera? E nem é uma bola de verdade, ó É uma bolinha de brincar só É uma bolinha de brincar